Olá, meu nome é Gasparello e nesse vídeo eu vou fazer um breve comparativo sobre os canivetes Mormai Brigade e Gepardo Survival. Esses tipos de canivetes de sobrevivência que trazem uma lanterna e alguns equipamentos a mais, além da lâmina, estão muito na moda. Eu particularmente prefiro um canivete suíço mais simples, um canivete da Victorinox, do que esses modelos de sobrevivência. Eu acho que os canivetes da Victorinox são muito mais úteis. Então, se você gosta desses modelos de canivetes que eu vou falar nesse vídeo, espero que as informações a seguir possam te orientar melhor na compra. Bom, o canivete da Gepardo, o Survival, já está bem usado. Quando é novo, a lanterna vem com duas borrachas que servem para ela ficar encaixada no canivete. Mas essas borrachas, elas atrapalham o travamento do canivete. Quando você abre o canivete e tem essas borrachas originais, essa parte da lâmina bate na lanterna e acaba fazendo que o canivete não trave. Para evitar esse tipo de problema, eu acabei removendo as borrachas para acabar utilizando. O pino de abertura, ele é rosqueado. A gente acabou perdendo o pino com o tempo. É uma parte meio frágil que eu achei. Esse canivete também traz uma pita e uma pequena bússola. Também traz uma pederneira para fazer produção de faíscas. O sistema de trava é o Liner Lock. Esse é o canivete Brigade da Murmai. Ele tem um acabamento superior, na minha opinião. O sistema de trava é o mesmo, é o Liner Lock. O pino não é ambidestro, mas é um pino que não vai cair à toa. Pino de abertura, né? E a lanterna tem um encaixe melhor. Ela não tem nenhuma borrachinha, nada, mas é um encaixe bem melhor. Esse canivete também tem uma pederneira. E diferencial, ele tem uma lâmina para corte de cinto de segurança, para corte de cordas. E uma punção para quebrar vidro de automóvel, em caso de necessidade. Ambos os canivetes têm clipe passador de cinto. O canivete Brigade da Murmai tem um acabamento superior, na minha opinião. Tem alguns detalhes também que o tornam um canivete melhor acabado. Apesar de que eu usei bastante esse canivete Survival. Mas ele tem algumas fragilidades que não me agradaram, que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Se você achou essas informações úteis, positive meu vídeo, coloque um joinha aí. Faça seus comentários para trazer a sua experiência em relação a esse assunto. E se você não está inscrito ainda em meu canal, inscreva-se. Eu trago novidades uma ou duas vezes por semana. E sua inscrição é muito importante para mim. Muito obrigado por prestigiar meu trabalho.